Subindo alguns andares, aumentando hectares Viajando pelos ares, malas e passagens Eu tenho dois celulares, um pra beat, um pro business Temor, mais gelo, mais jane, eu freeze Cês não me aturam, misturam em matéria pura Droga boa, remédio sem bula Toca na sua rua, a mina canta, dança e pula E põe na mesa a fartura Já mandei trazer as cores Hoje tem bailão na rua, festa é sua, festa é nossa Tem quem sem cap na roda Te chama no grau, acelera E sai despistando os copos Dá meu copo, dá minha crema, taca fogo, acelera E ela vem sarrando a peça E ela vem sarrando a peça Eu chamei o R Jorge, ele sabe que é só chegar Hoje tem o que cê quiser, é só me ligar Chama as suas amiguinha pra embrasar Traz elas pra conhecer a quebrada O dia amanhã ninguém para Veio de gusta sem nada Não quero mais sair da minha casa Muito abusada, joga na minha cara Rebolando, pede tapa na bunda Ela não cansa Pede, eu seguro seu cabelo em frente A espelho mata o meu desejo Com essas cores Subindo andares Aumento hectares Viajo nos ares Malas e passagens Com dois celulares Um pra beat, um pro business Eu morro, mais gelo, mais chain Eu free Subindo alguns andares Aumentando hectares Viajando pelos ares Malas e passagens Com dois celulares Com dois celulares Com um pra beat, um pro business Eu morro, mais gelo, mais chain Com dois celulares 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 Amém.